A gente nunca teve tão longe, mas A gente nunca teve tão perto, ainda hoje a gente vai se encontrar naquele Zoom Em cada videoconferência a gente entrou de corpo e alma Pra ensinar e aprender um novo, diferente Fizemos upload de afeto em cada documento do Canvas De peito aberto a gente abriu a webcam de manhãzinha pra se ver Mesmo quando ficamos sozinhos, sem ninguém para olhar nos olhos A gente nunca desistiu e acreditou que alguém ia aparecer Se não deu pra se encontrar, a gente não deixou de se amar Se não deu pra se abraçar, a gente se reinventou É de empatia S de superação E de proteção M de mais A nossa história ensina A E de esperança S de sinceridade E de parceria M de muito amor A gente junto se superou Se superou A gente nunca esteve tão longe Mas a gente nunca esteve tão perto Ainda hoje a gente vai se encontrar naquele Zoom Em cada videoconferência a gente entrou de corpo e alma Pra ensinar e aprender um mundo novo diferente Fizemos upload de afeto em cada documento do Canvas De peito aberto a gente abriu a webcam de manhãzinha pra viver Mesmo quando ficamos sozinhos Sem ninguém para olhar nos olhos A gente nunca desistiu E acreditou que alguém iria aparecer Se não deu pra se encontrar A gente não deixou de se amar Se não deu pra se abraçar A gente se reinventou E de empatia S de superação P de proteção M de mais A nossa escola ensina E de esperança S de sinceridade P de parceria M de muito amor M de muito amor A gente junto se superou E de empatia S de superação E de superação E de proteção M de mais A nossa escola ensina E de esperança S de sinceridade S de sinceridade S de sinceridade B de parceria M de muito amor M de muito amor A gente junto se superou A gente nunca teve tão longe Mas a gente nunca teve tão perto Ainda hoje a gente vai se encontrar naqueles um A gente nunca teve tão longe A gente nunca teve tão longe A gente nunca teve tão longe Eu então